Boa noite mais uma vez, a gente agradece ao seu jovem aqui e a esposa dele que está nos recebendo. Então nós fazemos parte da turma do Bem Que Vim e viemos aqui hoje para sempre começar, dar início ao nosso terceiro. E nós estamos trabalhando a tradição, que é sobre a questão de bando de pífano. E por isso, Josinho, que nós estamos aqui para a gente fazer uma entrevista com o senhor, certo? Então todos aqui são alunos e mais uma vez muito obrigada. Então eu, professora de língua portuguesa, Marília, aqui professora de humanas e a gente está trabalhando junto nesse projeto. Ainda faltam também Marta, Beta e o professor Gil Lélio. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai se aprofundando mais, certo? Isso. E assim, a gente colocou em sala vários temas para poder os alunos escolherem. Os alunos escolheram esse tema, a tradição da bando de pífano, através de quê? Da necessidade de conhecer a história, colocar a cultura e percebendo que se não vier dos mais antigos a tradição, ela praticamente acaba, porque a juventude hoje está meio distante desse tipo de cultura. Então foi o momento onde a gente quis resgatar para poder as pessoas também mais jovens conhecer a história, né? E não achar que só é pegar a flauta e sair tocando, né? Aí a gente vai conhecer bem mais através das perguntas que os alunos vão fazer e vamos dar início. Boa noite. Então, conversa por Simone. Boa noite. Meu nome é Simone. Eu vou dar início à entrevista. Eu queria saber do senhor, assim, qual a origem da banda de pífano? Quando começou? Olha, a origem da banda de pífano já vem de geração para geração. Vem do meu avô, aí começou com o meu pai, depois agora eu estou por conta e por aí vem de geração para geração. Desde onde eu sei, dos anos 30 para cá, começou essa banda de pífano. Só que já tinha os mais velhos, mas não tinha o conhecimento. Dos anos de 30 para cá, não tinha o conhecimento. Só tem esse conhecimento para cá, dos anos de 30 para cá. É o conhecimento que eu tenho na voluntária. E aí vem passando de geração para geração, de avô, de pai para filha e vem passando, né? É com uma cultura bonita, só que os jovens de hoje não querem mais exercer essa cultura. Acho que tem uma melhor do que essa cultura popular. Sim, mas como o senhor falou assim, que vem de geração para geração. Mas o senhor está nessa cultura hoje, por uma tradição ou porque o senhor gosta muito? As duas coisas. Pela tradição que vem de pai para filha, eu gosto da tradição e eu vou levar até quando eu puder. Agora, quando eu puder mais, quem estiver disponível para tomar de conta, vai andar para frente. E quando foi que surgiu mesmo aqui no Antônio, que o senhor sabe informar? Sim. Começou do meu pai para cá, começou no ano de 35. Em 1975? Isso, eu estou sendo crítico aqui. Meu pai tinha idade de 18, 20 anos, aí foi que ele começou a turmanismo. Boa noite, meu nome é Marlos Célia. Eu queria perguntar ao senhor quais festas religiosas que vocês tocam. Olha, foi festa religiosa, todas a gente está no grupo. Foi religiosa. E também, se o senhor acha justo o cachê que recebe ou o senhor vai mesmo por amor à tradição? Olha, só o mais justo, não tanto a gente é porque gosta e não é de não ir. Mas porque a gente gosta da tradição e vai. Mas se for só o mais justo, é porque ninguém pode pagar muito caro, ninguém pode pagar. Então, a gente vai um preço injusto que dá para todo mundo, a pessoa se deserte, está na farra e a cultura e a gente gosta disso e vamos embora. Boa noite, eu sou o Damião e quero saber quem foi o fundador dessa tradição aqui. O fundador já vem de longe, já vem de longe. Chamava-se Mané Mariano, lá do Santo Antônio. O fundador já vem passando de geração, que é da família da gente mesmo, já vem passando de lá para cá e estamos, então. Por nome de Mané Mariano. Boa noite, Jardim. Meu nome é Donizete. Jardim, eu vou fazer uma pergunta. Quantas fotos você tirava antigo? Que fotos antigo? Tem, eu só... Olha, as fotos antigo, antigo mesmo, da antiguidade eu não tenho. Eu já tenho as fotos mais antigos, do tempo de pai para cá, mas pai já lidado, tá ali, ó. Só que dos outros, mais velhos, companheiros mais velhos, não tem, não tem. Tá certo. Boa noite, meu nome é Paulo. Vocês pretendem passar esta tradição para gerações futuras? Tem, Paulo, tem. A gente tem como passar, mas só que eu... Tipo assim, eu aprendi, só que eu não quero aprender. Se eles quisessem aprender, tinha como a gente passar, ensinar, passar para outra geração. Qual o componente mais velho e o mais novo? Daqui agora? É. O mais velho é José Muniz Filho e o mais novo é... É o Dacir. Obrigada. Boa noite, senhor. Meu nome é Damião Monteiro, conhecido aqui, sabe? Como é que formou a banda? Quais instrumentos que formam a banda? Quais instrumentos que tocaram? É piso, zabumba, caixa e prato. Os instrumentos são só isso, sabe? Instrumento necessário, porque não adianta botar mais, porque não tem necessidade. Que antigamente era só quatro pessoas, zabumba, caixa e piso, ó. Uhum. Quatro pessoas. Aí a gente achou mais bonito uns pratinhos no meio, para dar mais um apresenta, e tamo levando cinco, né? Cinco. É só piso, zabumba, caixa e prato. Boa noite. Meu nome é Altenso, quantas pessoas compõem a banda? Cinco. Cinco componentes. Bem. Eu trabalho com cinco componentes, porque... É... Sou ideal, os cinco, pessoal. Já tá bom demais. Passei. Boa noite, senhorzinho. Eu me chamo Wilson. Qual o nome da banda de Pífano? E quem escolheu? Quem escolheu foi eu. Banda de Pífano de Santa Luzinha, do Cintatoninho. Porque já tem outros nomes por aí. Eu ia botar a banda de Pífano de São Sebastião, mas já tinha outra banda aí. Aí eu... Eu preferi essa. Banda de Pífano de Santa Luzinha. Isso aí. Outra pergunta aqui. O que vocês... O que vocês fazem para preservar essa cultura? Olha, a gente faz de tudo para preservar essa cultura. Porque é uma cultura da gente que já vem da antiguidade, passando de geração para geração. Então, a gente vai poder preservar. E se outros mais novos quiserem aprender, a gente vai passar para outros mais novos. Nem vocês. Se vocês quiserem aprender, tá aqui. Valeu. Seu Josino, eu queria saber assim, eu acho muito bonito quando vocês fazem aquela reverência no altar. Eu acho lindo aquele ali. Foi criado por quem? Ou vocês pensaram em fazer? Surgiu de repente? Ou não? Não. Isso aí é uma reverência que já vem acompanhando. É tipo assim, é uma tradição que já vem quando a pessoa chega na casa. Na chegada e na saída tem que fazer essa reverência do santo. Santo? A santa, né? É. Por respeito. E gosta de fazer para... Porque todo mundo gosta de a gente chegar e tirar foto da gente fazendo aquela venda no altar. Tá beleza. Já faz parte da tradição. Já faz parte da tradição. Já vem da antiguidade, já. É isso que faz a tradição. Já faz parte da altura. Já faz parte da terra no altar.